Bom pessoal, pra quem tá chegando aí no canal, certo? E eu vou falar pra vocês, tá um cheiro muito forte aqui, cara Mas pra quem tá chegando no canal, certo? Não conhece a história Havia um outro lugar de invocação do mal, certo? Onde tudo se iniciou Tem alguns resgates e os vídeos feitos lá no local, certo? Acredito que o primeiro vídeo gravado lá foi sete dias depois Mas enfim Teve uma conexão a este local Que é onde a invocação do mal permanece aqui, certo? Também tenho autorização de estar gravando lá, como aqui, certo? Tá um odor bem forte aqui, viu pessoal? E algo estranho aqui Mas enfim Voltando aqui a dizer pra vocês Pra quem tá chegando no canal, pessoal Aqui é um lugar onde eu já tive muitas comunicações aqui nesse local Uma entidade sentada ali na frente, cara Eu fiquei paralisado exatamente aqui olhando praquilo O mato... Tem algo fazendo barulho Cara, cara, que carniça, cara, que cheiro forte, pessoal Opa, 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 opa E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tô vendo muito bem, pessoal A vista não tá muito legal, mas Até por causa das luzes Dessa própria lanterna Caramba Tô vendo uma massa branca na frente da visão Aqui, fica ruim de ver Mas enfim Pra quem está chegando no canal e não conhece Ixi, as abelhas monstras Olha lá Bom, pessoal, pra quem está chegando no canal E ainda não conhece Aqui é Invocação do Mal, certo? Um lugar que teve continuidade Pra quem conheceu Invocação A primeira fase, certo? O primeiro local É um cheiro podre aqui perto de mim, viu? É estranho Cheiro podre Podre, forte, forte, cara Pessoal, pra quem está chegando aí no canal, certo? E eu vou falar pra vocês Tem um cheiro muito forte aqui, cara Mas pra quem está chegando No canal, certo? Não conhece a história Havia um outro lugar De Invocação do Mal, certo? Onde tudo se iniciou Tem alguns resgates E os vídeos feitos lá no local Certo? Acredito que o primeiro vídeo gravado lá Foi sete dias depois Mas enfim É... Teve uma conexão a este local Que é onde Invocação do Mal Permanece aqui Certo? Também tenho Autorização de estar gravando lá Como aqui Certo? Tá um odor bem forte aqui, viu pessoal? E algo estranho aqui Mas enfim É... Voltando aqui a dizer pra vocês Pra quem está chegando no canal, pessoal Aqui é um lugar onde eu já tive muitas comunicações Aqui nesse local Uma entidade sentada ali na frente, cara Eu fiquei paralisado exatamente aqui Olhando praquilo O mato... Tem algo fazendo barulho Tem algo fazendo barulho Cara, que carniça Cara, que cheiro forte, pessoal Opa, opa Nossa Eis o saber Que aquele que compreendeu Conte o número da besta Pois é ele o número de um homem E seu número é 666 Livro das Revelações Capítulo 13 Versículo 18 Teste Opa, opa Opa, opa Cara, eu vi na minha frente Eu vi na minha frente, cara Eu vi na minha frente, pessoal Eu vi na minha frente, cara Eu tô inteiro arrepiado, cara Eu vi algo pra cá Eu vi algo, pessoal Cês não tem noção Eu vi algo na minha frente Cara, tava ao meu lado Um odor forte, horrível Eu tô sentindo uma fraqueza, cara E não é legal Escuta Escuta isso Quem é que está aqui? Escuta Tá estralando pra cá, ó Tá fazendo barulho pra cá E as abelhas já estão bravas, cara Tem algo andando aqui, pessoal Dá pra escutar, cara Quem é que está aqui próximo a mim? Apareça aqui, espírito Eu sei que vós já notou a minha presença aqui no local Se comunique comigo aqui, espírito Quando você cai, quando você cai, foi bizarro Foi bizarro Escuta aqui, olha aí, só É bizarro, né? Quem é que está aqui próximo a mim? Opa, 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 opa O meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Interaja comigo aqui, espírito Faça algo para que eu possa ver que vós estáis aqui próximo a mim Opa, 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 opa Opa, opa, opa Olha isso, olha isso Minha nossa Cara, o que tinha aqui? Cara, olha Nossa, cara Olha isso Olha isso, pessoal Cara, é impressionante ou não é? É impressionante ou não é, cara? Cê é louco? Minha nossa, cara E olha isso aqui, ó E olha isso Quem é? Cara, isso é a minha nossa Cara, é impressionante Cara do céu Olha isso aqui, olha isso Olha isso aqui, ó Olha isso, ó Olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso, ó Olha aqui, ó Olha isso Onde as garras deslizaram ao chão aqui, ó Olha isso, ó Cê é louco? Minha nossa É impressionante ou não é? Ah Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Eu tô inteiro arrepiado Pelo mal que existe aqui nesse lugar E olha lá Olha lá, ó É bizarro, né? Opa Passou algo aqui, ó Passou algo, vê se é um... Cara, é impressionante Com certeza Olha isso Com certeza Diz aqui Yeah Tá Quê Quê Que O meu nome é Luiz Desvare. Eu sei que minha presença desvora espírito sobre escuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui espírito. O meu nome é Luiz Desvare. 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 É bizarro com certeza. Existe uma energia aqui neste local. Quem é que te repreende aqui neste lugar espírito? É bizarro o lugar. É bizarro. Olha isso. Olha isso. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Ou passou por aqui. Mas olha isso que bizarro. Se comunique mentalmente comigo aqui espírito. O que faz aqui neste lugar? E por que até hoje eu não consegui uma libertação desse local? É algo maligno? Que te repreende aqui neste lugar? Existe uma energia forte aqui pessoal. Pra quem já conhece aqui as conexões aqui no local, sabe do que eu estou falando. A energia forte aqui do local, ela transmite pra mim uma dor deste lugar. Se comunique comigo aqui espírito. Que não tem oimo que eles entendeu? Que crashedemente é o melhor nome do local e nem logo podemos conseguir. Que não temos a canadafinCloud. Então... Não é fancy! A das de barreira tirada fazAs da routeira? Então alguma língua está aqui nesse lugar Se comunique comigo aqui, espírito Se aproxime de mim nesse momento Tem algo próximo aqui Eu sei pelas manifestações que aconteceram aqui nesse local As manifestações que tiveram aqui nesse lugar Foi bizarro Apareça aqui pra mim, espírito imundo Opa Apareça aqui pra mim, espírito imundo Opa Algo passou aqui Algo passou aqui Algo passou pra cá, pessoal Cara do céu Tava aqui atrás de mim Tava aqui atrás de mim, pessoal Vocês tem noção, cara Vocês tem noção, cara Isso me enruga o corpo, pessoal Tava aqui, ó Tava aqui, cara Eu vi, eu vi dessa altura Eu vi dessa altura Eu vi dessa altura, pessoal Tô inteiro arrepiado Olha a minha barba Olha a minha barba, cara Olha isso, não sei se essa câmera tá pegando Aqui, enrugado Olha aqui, olha Olha isso, a barba Pessoal, o jeito que tá enrugado, cara Olha aqui, ó O rosto inteiro enrugado, cara Pra vocês terem uma ideia, cara Eu vi aqui, ó Me deu dor de cabeça, agora Dessa altura, dessa altura, aqui, ó Dessa altura, cara Eu fui olhar pra cá Eu tava aqui, ó Aqui é o meu lado, cara Ah, minha moça Ah Cara, até minha barba tá arrepiada Tá enrugada até as canelas, cara Enruga o couro, vocês não tem noção Ah 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 Tá me doendo, tá me doendo, tá me doendo o abdômen, cara Tá difícil gravar, pessoal Pela situação que eu já tive aqui hoje Que eu já passei, cara Quase eu morri hoje, cara Quase eu morri no hospital, pessoal Cês tem noção disso, cara E gravando aqui Cê é louco, velho Não era, não era Era pra estar em casa repousando, cara E eu vim aqui pra vocês E eu escolhi a pior gravação Que existe O lugar mais pancado e pesado aqui No canal Cê é louco, minha garganta tá Tá seca Sentimento de algo me olhando ali, pessoal Sentimento de algo me olhando, cara Olha isso Olha isso, cara Olha isso, cara Que impressionante Quem é que fez isso? Quem é que está aqui querendo incomodar e fazer algo aqui? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, escuta Escuta, escuta, escuta Cara, o que é isso na porta, pessoal? Opa, olha isso Olha isso Olha ali, cara Olha aqui, cara Olha aqui Olha aqui, que bizarro Opa Ai, nossa Minha nossa Não, 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 não Impressionante, não é? Cara, cê é louco Minha nossa Minha cabeça tá doendo ao máximo, pessoal Opa, opa, opa Opa, 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 opa Cara, o que foi isso, velho? É impressionante, não é? Ah, opa Rapaz Do céu Algo mexeu aqui ao lado Opa, escuta, escuta, escuta Escuta Que isso? Que isso? Cara, minha cabeça tá doendo muito, pessoal Passar o que eu já passei hoje não foi legal Eu vou estar encerrando o vídeo aqui com certeza Cê é louco? Cara, é obscuro, cara Eu vou estar finalizando aqui, pessoal Cara, é demais, cara O corpo exausto aqui devido a tudo isso que aconteceu Opa, opa, olha isso É obscuro, não é? Cara, cê é louco Cara, o que foi isso, minha voz? O corpo exausto que devido a tudo isso que aconteceu Opa, 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 olha isso É obscuro, não é? Cara, cê é louco Minha Cara, o que foi isso, minha voz? Dá uma olhada, pessoal Cara do céu, cê é louco, velho Eu vou as abelhas, mano Cara do céu Nossa, é obscuro, não é? Rapaz, cê é doido Nessa pedazinha que eu uso Não, 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 não Vá lá, aqui, vá aqui Ah, não vai em mim, não? Cê é louco Cara, que bizarro, pessoal Que bizarro, mano Cê é louco Opa, 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 opa Cara, que agressividade que aconteceu com isso aqui, ó Dá uma olhada nisso Que agressividade Opa Rapaz, tem algo próximo a mim aqui Tem algo próximo a mim aqui Nossa É bizarro Sem dúvida Eu tô encerrando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu tô finalizando o vídeo aqui Eu tô finalizando o vídeo aqui Não peço que nada me acompanhe Até a próxima Mais memória Sobrenatural Let me deal Ah, não é louco Vou por isso Ah, não é louco Tenho cheiros inimigas Estavam ultrapassados por uma criação Volteiros ilimitados Está salhando a primeira em qualquer missão Fazer sentido e espalhando até hoje toda geração Volteiros ilimitados Sinto vermelho, quatro voltas Estampando o S.S. na maior das criações Traços no mundo, horizonte, bandeiras Estampando o ódio da evolução Tenho traços no mundo, horizonte, bandeiras Estampando o ódio da evolução Aços fundidos Despedaçando em batalha, agora em casa só não mudou Aços fundidos Despedaçando em batalha, agora em casa só não mudou Em batalha, agora em casa só não mudou Em batalha, agora em casa só não mudou Supósito na evolução Em batalha, agora em casa só não mudou Em batalha, agora em casa só não mudou Em batalha, agora em casa só a de atalha Redorias do verdadeão Tchau, tchau